Eu queria fazer vídeos sempre nesse contexto, falar de jogadores que estão entregando um nível muito alto, falar de Julimar e falar de Canóbio é falar de dois jogadores que fazem uma temporada ou tem recortes de temporada muito especiais, jogadores que já foram cornetados, jogadores que já foram criticados, mas acho que estão num nível de entrega muito alto e isso tem um ponto em comum, né? São jogadores das mesmas posições ali, ponta, jogador que acaba em alguns momentos fazendo o segundo atacante com essa liberdade de flutuar, mas algo tem, assim, marcado essa mudança de patamar do Canóbio, essa mudança de patamar do Julimar, essa entrega muito mais consistente dos dois, que são jogadores muito mais confiantes pra arriscar. Eu acho que tanto o Canóbio se encontrou por esse lado esquerdo, jogando um pouquinho mais por dentro também, como o Julimar se encontrou nessa ponta esquerda a partir do momento que os dois viraram jogadores mais corajosos, a partir do momento que os dois viraram jogadores que não se... eles não se acovardam. É basicamente isso, e acho que essa é a característica mais forte que um ponta pode ter. Pode ser o ponta mais habilidoso, o ponta mais forte fisicamente, o ponta que tem suas limitações, mas se ele burocratiza o jogo dele, se ele transforma o jogo dele em um jogo fácil de ser marcado pelo lateral, não tem muito mistério, ele vai ser anulado, ele vai virar uma peça pouco produtiva. E acho que essa grande produção, tanto de Canóbio quanto de Julimar, e volto a dizer, no último jogo pra mim ficou claro que foram as principais peças da maneira como o Atlético ataca, então condicionando e influenciando muito a maneira do Atlético atacar, elas partem de dois jogadores corajosos, dois jogadores que arriscam, dois jogadores que miram gols, são extremamente objetivos, jogadores, cara, que, assim, volto a dizer, podem não ter um nível de habilidade tão alto, mas é um nível físico muito forte, um nível de objetividade muito grande, um nível de capacidade de vencer duelos muito alto, isso vem marcando dois dos principais jogadores hoje do Atlético, né? Acho que se a gente for fazer um top 5, não tem como você tirar o momento do Julimar, o momento do Canóbio dentro das principais peças do Atlético, aí você vai ver ali, Esquivel, Fernandinho, enfim, cada um vai ter sua lista, mas acho que na maioria Julimar e Canóbio vão estar presentes. O grande ponto, e o grande motivo que a gente tá fazendo esse vídeo, não é pra exaltar a fase do Julimar e nem exaltar a fase do Canóbio. Os dois merecem elogios, a volta como o Canóbio voltou da seleção uruguaia, o momento que o Julimar vive há quase 10 jogos, consistente pra caramba, levando perigo, entregando, sendo o jogador que o Atlético procura na hora que chega no último terço, mas o grande ponto, e talvez o ponto mais legal pro Martim Varini, mais desafiador pro Martim Varini é o Julimar foi ponta esquerda contra o seu, o Canóbio também. Inclusive, todo mundo ficou muito surpreso da saída do Julimar no intervalo, porque foi o Julimar que foi o nosso principal jogador na primeira etapa. O grande ponto é que o Canóbio entra ali depois de um momento que o Cuidi ocupa o espaço, e o Canóbio vira o nosso principal jogador na segunda etapa. Então, assim, vai virar uma disputa? Vai ser ou o Canóbio ou o Julimar? E pra mim, aí tá o grande erro do Varini. Se o Varini quiser escalar ou um ou outro, cara, pra mim é um ponto que a gente não tinha nem que negociar. A gente tá falando de dois jogadores de excelente fase, a gente tá falando de dois jogadores de entrega muito alta, e dois jogadores que podem fazer o seu ataque ser um ataque muito elétrico, um ataque muito físico, um ataque de muitas soluções, um ataque que sabe jogar em espaço curto, sabe encontrar soluções em espaço curto, como foi contra o Serro, mas um ataque também muito confortável, em transições, então tem uma variedade e mais opções pra atacar. Como é que você vai abrir mão de Julimar e Canóbio hoje? O Martins Varini, ele tem esse desafio, eu acho que um bom técnico, ele fica marcado por isso. Conseguir encontrar um espaço pros dois, conseguir encontrar um cenário onde o Julimar se mantém confortável na ponta esquerda, ou o próprio Canóbio se mantém confortável na ponta esquerda, e a gente encontra o espaço pro outro atuar, sabe? E aí a gente entra num cenário que pra mim é muito interessante. Qual jogador se sente mais confortável fora da ponta esquerda? E eu acho que o Julimar, ele é mais ponta do que o Canóbio. Eu acho que se você pegar a característica do jogador, zona de entrega, O Julimar pra mim é um cara mais forte fisicamente, mais preparado pra ganhar esse enfrentamento direto com o lateral, ou seja, um tapa na frente do Julimar é muito difícil de pegar, e um Julimar que eu acho que ele consegue sair do corredor lateral e chegar num corredor central de finalização com mais facilidade. E o que que isso gera? Isso gera uma questão da objetividade, e a gente chega ao gol com mais facilidade. O Canóbio, quando tá aberto pra chegar ao gol, eu acho que ele tem mais dificuldade. Então eu vejo o Julimar fisicamente, em questão de característica, mais pronto pra ser esse cara da amplitude, mais pronto pra ser esse cara aberto. Mais pronto pra ser esse cara grudado na linha pra buscar um contra um, pra buscar esse cenário de vou passar do lateral e vou, e vou, e vou, e vou. E eu sinto um Canóbio muito mais à vontade numa zona central. O melhor momento do Canóbio na temporada, que foi aquele momento ali do início e da melhor fase do trabalho do Cuca, que você tinha um Canóbio participando de gols muito constantemente, era um Canóbio numa faixa central. E o Canóbio numa faixa central, algo que já aconteceu tanto com o Cuca, tanto com o Wesley Carvalho, acho que até com o próprio Osório, permite que ele esteja mais perto do gol. E ele mais perto do gol, eu acho que ele consegue levar mais perigo. E ele consegue gerar mais situações, por ser um jogador muito coletivo, consegue interagir mais, consegue se associar mais. E você vai ter um jogador de muita movimentação, de muita flutuação, de muito incômodo, pelo centro do campo, o que gera um desconforto na defesa adversária, que vai ter que acompanhar essas movimentações. Então você vai ter um Julimar aberto, um Canóbio por dentro, concordo que o Canóbio não seja esse jogador específico de entrelinha, esse jogador para receber, já ter domínio orientado, sabe? Mas eu acho que entre Julimar e Canóbio, o Canóbio é mais um jogador de faixa central. Ah, Thiago, mas aí é muito fácil, barra o Julimar, bota o Canóbio aberto, o Julimar vira uma boa opção no banco. Cara, é uma alternativa, mas eu acho uma alternativa errada. Hoje, o Julimar, para mim, é titular absoluto. O grande ponto é que o Canóbio também. Ah, Thiago, mas por que não bota o Canóbio no lugar do Zapeli por dentro, como vinha jogando? Porque você joga com dois jogadores atrás do centroavante, né? A formação do Atlético. São dois volantes, um, o lateral direito muito aberto, ponta esquerda muito aberto, e dois meias atrás do centroavante. Então você tem espaço, por exemplo, para Canóbio e para Zapeli. E o jogo do Zapeli, ele favorece tanto o jogo do Julimar quanto o jogo do Canóbio. Porque é aquele esquema que a gente sempre fala de um jogo arco e flecha. Então você ter bons passadores é necessário para esses jogadores de aceleração, é necessário para esses jogadores de ataque ao espaço. Entende? Então barrar o Zapeli não é o caso. É acionar mais o Zapeli para aí sim o Zapeli poder acionar tanto o Julimar e tanto o Canóbio. é pelo menos a formação que eu acho ideal. A gente pode ter Canóbio muito aberto por um lado e o Julimar muito aberto pelo outro. Mas aí a gente teria que os laterais, teria com que os laterais jogassem por dentro, né? Você teria que ter uma presença mais forte dos laterais num corredor central. O Esquivel jogando num corredor central, cara, para mim é ótimo. Não tem problema nenhum. O problema é que a gente não tem esse lateral que vem para dentro. A gente não tem esse lateral direito que faz um corredor interno. Então você basicamente precisa que seu ponta pela direita jogue por dentro. Ah, Thiago, mas tanto o Madison quanto o Léo Godoy? Os dois. Ah, mas é muito fácil. Você vai prender o Léo Godoy na saída de três, libera o Lucas Esquivel. Pode ser uma alternativa. Aí você tem o Esquivel como meia esquerda, Zapeli como meia direita, junto com o Fernandinho ali, junto com o Eric. É uma alternativa. Mas aí você perde hoje uma ideia de potência, né? Porque o Léo Godoy hoje não tem entrega. Então uma ideia de potência em um jogo que ele se sentiria mais confortável que esse jogo atacando espaço. Mas talvez sacrificar o Léo Godoy para você ter o Cano... Mas aí você teria que abrir muito Canobi. O Canobi não jogaria numa faixa central. E o Canobi jogando muito aberto pela direita também não é algo que me agrada. Ou o Canobi joga aberto pela esquerda ou joga num corredor central. Muito aberto pela direita também não funciona. É difícil, cara. O encaixe dos dois não é fácil. O único encaixe que eu vejo é esse do Canobi flutuando nesse cenário de meio atacante, né? Nesse cenário de um jogador que atua numa faixa central construindo menos, pisando mais na área, acelerando mais por dentro. E o Julimar é aberto. Outro cenário eu não enxergo. Teve gente que falou Ah, o Julimar de lateral direito. Gente, esquece isso. O Julimar hoje faz por merecer e entrega como ponta principal do Atlético. Não tenho muita dúvida disso, não. Eu tenho dúvida zero, zero, zero disso. Difícil, cara. Não é fácil, não, mas é desafio legal para o Varinho. Desafio bem, bem interessante para o Martim Varinho, cara. Tamo junto, é nóis. Forte abraço. Tchau. Tchau. Tchau.